Música Um grupo pioneiro no segmento de gestão educacional desenvolveu um sistema que reúne em um só lugar o gerenciamento de todas as áreas de uma instituição de ensino. A empresa Advice é uma empresa do grupo Meira Fernandes, um grupo que existe há 40 anos, especializado no segmento educacional. Mais ou menos 15 anos atrás, a gente percebendo a dificuldade de gestão das escolas particulares, num todo, não apenas nos seus controles, mas na questão de gestão, nós resolvemos criar a Advice System. Sistema que facilita o dia a dia das escolas. Marcos é presidente de um grupo escolar e usa a plataforma há mais de 10 anos. E aí ao longo de todos esses anos, quando a gente olha para trás, o que a gente enxerga é que a gente conseguiu tirar o pessoal do trabalho burocrático administrativo, transferir esse pessoal para a parte pedagógica. E aí ao você tirar esse pessoal da parte burocrática, esse pessoal pode trabalhar com o nosso maior bem, que é o nosso aluno. Qual a coisa mais importante que tem dentro de uma instituição de ensino, que é o aluno. É prestar atenção ao aluno e escutar o aluno. Porque o processo burocrático, a máquina pode fazer. Agora o processo de pessoas, não. Esse tem que ser feito por pessoas. A empresa alia experiência no segmento educacional à tecnologia. E para garantir que o sistema ofereça soluções modernas e inovadoras, os profissionais estão sempre atualizados. É imprecedível em tecnologia estar sempre atualizado. É uma área, um segmento com muita competitividade, mas também com muita oportunidade. A nossa equipe participa de constantes treinamentos, interno e externo, para garantir esse total empenho em cima da tecnologia. A empresa oferece soluções de infraestrutura própria e também na nuvem. Todos os bancos de dados ficam nesse servidor. Por aqui, dezenas de computadores trabalham para manter as informações seguras e os sistemas funcionando 24 horas. Atualmente, nós temos o serviço de infraestrutura, com backup e segurança. Fornecemos também um software de gestão que atende a todas as áreas de uma instituição. Então, desde a parte financeira, administrativa, pedagógica, acadêmica. E o produto está em constante evolução. Então, os próximos módulos a serem liberados, folha, fiscal, estoque, compras. Então, é uma solução completa para qualquer instituição. E há mais de 15 anos criando soluções para gestão, a empresa tem planos de expandir o software para outros segmentos. E abrir o mercado para outras atividades, porque o sistema realmente é de gestão e serve para qualquer tipo de empresa. Legenda Adriana Zanotto